Pessoal, bom dia e boa tarde, boa noite para a galera aí, para quem me acompanha aí meu nome é Henrique do canal Henrique Marcenaria Galera, eu vou mostrar um produto bom, ótimo aqui para vocês aqui, para quem planeja fazer alguns trabalhos em madeira e precisa desbastar com rapidez e economia, o principal é a economia Galera, eu estou com esse disco aqui da Cupim de Aço, que é o disco com côncavo, pense em uma ferramenta ótima aqui Aqui eu estou com um coco aqui, vou fazer uma xícara com ele, para desbastar isso aqui é rápido demais Eu fiquei besta com isso aqui, vou mostrar, vou dar uma palhazinha para vocês aí, vou botar o link do site aí da Cupim de Aço É 5% garantido, então vou botar aí embaixo aí, vou mostrar para vocês aqui, a velocidade, a velocidade 3, não precisa de muita Galera, olha como ficou nivelado Olha como ficou nivelado, olha, nivelado, que coisa de louco Vou fazer uma xícarazinha aqui, para ficar aqui em cima, para tomar um café, ou até vitamina mesmo, que o bicho é bem graúdo Então é isso aí, é um videozinho rapidinho, vou botar o link aí, eu tenho mais dois discos desse aqui É o reto, e um reto também só de grão 16 Então é assim, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha o video aí E é nóis aí, eu vou fazer um passo a passo, me acompanhe lá no... No Kuai aí, que eu vou fazer um passo a passo, vou passar os videos em curto lá E aí E aí E aí E aí